O governo federal já trabalha com um atraso no início do pagamento do Auxílio Brasil. A ideia era começar no mês que vem, mas o projeto ainda tem de passar pelo Congresso. O ministro Paulo Guedes minimizou a preocupação com o teto de gastos para criar o programa Auxílio Brasil. É evidente que seja com um pedido de extra-teto, seja com uma revisão, não podemos disfarçar a verdade. A verdade é que vai haver um gasto um pouco maior. Estamos falando de 30 e poucos bilhões. E a pergunta é o seguinte, para um país que arrecadou 300 bilhões a mais do que o ano passado, 30 bilhões são 10%. A equipe econômica continua com o trabalho para viabilizar o novo programa social do governo. A promessa do presidente Jair Bolsonaro era que o Auxílio Brasil começasse a valer a partir de novembro. Mas fontes do Planalto acreditam que isso não deve acontecer. Tudo ainda dependerá da aprovação do Congresso. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, pediu agilidade ao Congresso na aprovação da PEC dos Precatórios, que muda a fórmula do cálculo do teto de gastos. E criticou o Senado por não ter votado as alterações no imposto de renda. O governo está esperando até hoje um posicionamento do Senado com relação ao imposto de renda, que teria a fonte necessária para que se criasse um programa permanente, que é o Renda Brasil, dentro do teto de 300 reais. Todos os senhores sabem que isso não foi possível até hoje. O Senado se nega a votar essa matéria, pelo menos por enquanto. Nesta guerra para tentar garantir o valor do Auxílio Brasil, de 400 reais, dentro do que a ala política deseja, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que propõe a abertura de crédito especial no valor de 9,3 bilhões de reais. Esse dinheiro seguirá direto para o Ministério da Cidadania, justamente para viabilizar o novo programa social do governo. O Jornal da Record apurou que o benefício médio do Bolsa Família, em novembro, deve ser de 230 reais.